Oi, eu sou a Lully. Oi, eu sou a Camila. E a gente está aqui na exposição, quer dizer, na fila, na verdade, da exposição feita por brasileiros no Hospital Matarazzo. A fila está bem grande, mas parece que está andando rápido, então vamos torcer para que a gente entre logo e consiga mostrar um pouquinho para vocês. Está muito sol. Está muito calor, gente. Está tipo 37 graus, está cruel, mas vamos que vamos, né? Aproveitar a praia de Paulistano, né? Exposição. Já não é shopping, está melhor, vai, pelo menos um pouquinho de cultura. MP sem compras. Oi, entramos depois de uns 20 minutos, mais ou menos, até que... Ah, foi pouco. Foi rapidinho, foi rapidinho. E agora a gente vai entrar de verdade, né, que a gente está aqui do lado de fora, ali atrás, já é uma obra. E a gente já pegou o nosso palancetinho. Já lemos as instruções de segurança. E agora a gente vai explorar esse lugar. A gente já entrou e a gente assistiu, a gente conferiu três salas da exposição até agora. A gente está agora na sala do Manifesto da Árvore. As salas estão bem destruídas, a casa, enfim, está bem destruída por dentro, o que é uma pena, porque, como diz a entrada, o Pão de Matarazzo doou a casa para ser um hospital, para que a riqueza dos ricos, para que a riqueza da classe alta favorecesse a saúde da classe dos pobres. Infelizmente, a gente agiu isso aqui e não tem prajado de virar nada depois da exposição. É uma pena. É, é uma pena, porque a construção é linda e está bem destruída. Eu não sei o que eles pretendem fazer depois que acabar a exposição, que foi prorrogada até hoje, na verdade, mas foi prorrogada até o dia 17, que é o próximo domingo, se não me engano. E é uma pena, porque a construção é linda, a exposição, pelo pouco que a gente viu ainda, está muito legal. E era legal que isso virasse, sei lá, um museu permanente, alguma coisa, ok, vai virar um hospital de novo, tudo bem, mas que seja feito alguma coisa, a gente destruiu tanto a nossa história, que é triste ver um lugar desse que, sei lá, vai ficar, tipo, abandonado, e aí vão depredar mais ainda. É, o lugar é muito bonito. Ele mereceria um restauro e mereceria para um museu permanente, com certeza, que é mais um ponto de cultura na cidade. Olha, isso aqui é o que a gente falou do estado do prédio. Está bem destruído. Uma tristeza, porque o prédio... Essa obra aqui é bem assustadora, tipo, é uma sala que tem duas, sei lá, motoquinhas de criança, e o nome é Come Play With Danny and Tony. É, Danny and Tony. E aí, tipo, tem uns rugidos, tipo... Como se eles estivessem brincando, de verdade. É, bem... Se fosse à noite, eu estaria com medo. Mas é de dia, a gente está juntas, então está tudo bem. Tem muita gente aqui. E aí, tipo, tem uma situação de qualidade. E aí, tipo, tem um... E aí, tipo, tem uma situação de qualidade. É bem sinistro, a parte de baixo que é água, aí parece que está alagada, está vendo? Essa escada linda, que, lógico, precisa de restauro. Eu falei que a hashtag não está faltando água em São Paulo, água de reuso da Sabesp. Gente, isso também é muito freaky, né? Tipo, bagulho sendo alagado, não é muito legal isso. É, mas na seca que a gente está, tem um neguinho que queria pular, com certeza. Ah, eu queria pular, eu estou morrendo de calor. Aqui no meio também tem beleza, que é uma instalação da Natura, que você passa o batom e dá um beijinho na parede. Que meiva, né? Eu não vou fazer isso, né, gente? Porque é limites na vida, né? Limites. Por favor! Oi, acabamos de visitar a exposição. Quer dizer, na verdade, eu não sei se a gente visitou inteira, porque agora começou a ficar muito cheio, tem várias salas que tem fila e a gente já está cansada, com fome e com calor. E eu confesso que quando eu fico com fome, eu fico muito mal-humorada. Então, é... O jeitinho da Lully, gente! É uma jeitinha especial, né, gente? O jeitinho da Lully, assim, ela já começa a dar papada por qualquer coisa. Mentira, eu me comportei super bem. Não, hoje ela está fofa, tá? É raro! Tem várias risadas com ela, assim, tipo, sendo muito fofa. Tipo, moça, licença! É, tipo, uma coisa muito inesperada. Mas, enfim, como a gente já sabe que ela está, tipo, que nem um gato, assim, querendo comida, a gente resolveu não entrar em algumas salas que estão mais lotadas. Mas, na medida do possível e do nosso mapa, a gente viu tudo. A gente passou por tudo, pelo menos, mas em algumas salas a gente não entrou. E a gente está atrás do nosso abacaxi preferido, que eu não sei se vai dar pra mostrar. Cadê? É pra outro lado? Vira pra cá! Ali! Achei o abacaxi! Depois eu coloco foto na edição do vídeo mais fácil. Que é a casa do Bob Esponja. Adorei! Que a gente amou. Mas a gente não entrou porque ficar embaixo do sol escaldante na fila também não vai rolar. Somos branquelas. Por favor, desculpem. Mas, assim, não vai rolar botar camarão pra casa. E agora a gente vai almoçar. Mas, assim, a gente vai pôr todas as informações da exposição no post, né? Sim! E, na verdade, o que eu queria falar? O que eu gostei muito daqui? O que eu mais gostei, na verdade, foi da arquitetura do local. Que é muito legal de visitar, assim, gente. É muito legal você ver um pouco da história, né? E é muito legal. Mesmo estando tudo detonado, isso é o que dá o charme da exposição também. Eu gostei muito. A obra que eu mais gostei foi da escada alagada, apesar de ser muito freaky. É muito amor! Dá medo! Dá muito medo! Adorei! Não escutem ela. Não dá medo. É muito amor. Dá vontade de subir por aquela escada. Eu vou contar que você teve medo de sentar na poltroninha. A poltroninha era do mal! Tinha uma poltroninha linda, que eu queria tirar uma foto e ela não sentou. Ficou com medo! A poltroninha era do mal, gente. Além do que, parecia que ela ia quebrar no minuto seguinte que eu sentasse. Mas, enfim, o que eu mais gostei, além da escada alagada, foram os elevadores. Os elevadores em instalação de reuso de água, que eu achei muito fenomenal. Apesar de ter um pouco assustador, porque tinha umas vozes. Nossa, é bizarro aquelas vozes. Então, a gente vai mostrar. Devem entrar aqui junto, mas, nossa, é bizarro. Dá um medinho, assim. Mas é para você ter uma ideia de como era na época que realmente existiam pessoas trabalhando aqui. E esses barulhos eram normais, os ecos e tudo mais. Eu acho que é isso. Então tá, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Acessem os blogs. Eu vou colocar o link dos dois. TrendyTips.com.br MademoiselleParis.com.br E se inscrevam no nosso canal, que a gente vai linkar aqui também os dois. Exato. Beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, gente. 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 Tchau.